Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Já que eu tenho E aí o que você tem que fazer é simples Você vai vir aqui e clicar Formatar como armazenamento estendido USB Clica aqui e espera Ele vai formatar rapidamente E pronto, está pronto para uso Você já vai poder salvar jogos aí dentro do seu HD Eu não vou fazer aqui Porque as coisas que eu tenho no meu HD aqui São importantes Então eu não posso formatar ele agora Para você saber, se você que não sabe Quando você formatar quer dizer que você vai apagar Todo o conteúdo que tiver dentro dele Então se você tiver alguma coisa importante No seu HD Não formate ele antes de salvar Em outra fonte aí O seu conteúdo Então fez isso Depois você pode vir aqui embaixo E você vai ter essas opções aqui Jogos e aplicativos para Playstation 5 Jogos e aplicativos para Playstation 4 Quando você tiver com ele conectado E ele funcionar O meu aqui como vocês veem não funciona Vai aparecer aqui a opção de você mudar Essas duas aqui Está vendo que está ali armazenamento do console Quando você clicar vai aparecer ali para armazenamento estendido Então você escolhe e daí os jogos e aplicativos do Playstation 5 Se você colocar aqui vão ser instalados no HD externo E do Playstation 4 no console Ou ao contrário Você escolhe aqui a opção que você quiser E é isso aí, está pronto Você já pode usar aí o seu HD externo Aqui no Playstation 5 Beleza pessoal? Mas então é isso aí Essa foi a dica de hoje Se você gostou Se você tem outra dica para acrescentar Mais alguma coisa que a gente falou no vídeo Deixe aí nos comentários Também não esquece de deixar aquele joinha maroto Para ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Playstation